Gente, antes de iniciar o vídeo, eu peço vocês que não reparem no lindo, lindo, maravilhoso cenário Porque não tinha outro lugar pra gravar com a iluminação, então foi esse mesmo Aquele pontinho lá Isso Pô, e o bicho também E aí, Lettinho Zica Funk Me falaram que seus webclim são monstros Sim, vou cá no canal Oi, princesa, oi, boys, tudo bem com vocês? Eu espero que... Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que, tipo, é muito especial pra... Porque esse vídeo, sério, é muito especial pra mim A gente chegou em 5K Por que eu tô olhando pra cá? Não sei A gente chegou em 5K Sou sedentária, gente Isso que dá E hoje, gente Eu fui mexendo o cravo Olha o que que deu Tudo bem Eu fui fazer um vídeo do especial De 5K aqui no canal, cara É muita gente Enfim Eu quero agradecer a todos Tipo, todos, 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 todos mesmo Que se inscreveram aqui no canal A partir do vídeo lá do... Que foi, né, abre portas pro povo ver, né Chegava É o vídeo do material escolar Que além de ter muitas... Muita gente que gostou Elogiou e tal Achou engraçado, sei lá Tem muita gente também que criticou Mas crítica, gente Crítica não é só por quem tem canal no YouTube É na vida, entendeu? Se você for fazer um vídeo Falando como que tua mãe morreu Vai ter deslike Se você for fazer um trabalho Uma redação, qualquer coisa Vai ter gente que não vai gostar Se você cagar na privada Vai ter gente que vai criticar Então a próxima vez Você caga na cara Tá bom? Mentira Pode ser verdade Mas é mentira Não faz isso Mas podia ser verdade Se você quiser fazer Você me fala Porque é isso aí Mas enfim, gente E tipo, tô muito feliz E eu vou deixar no final do vídeo Uns beijos É o nome de umas pessoas aí Que pediu beijo, tá? Beijo muito especial E também vou falar uns beijos aqui Porque é muita gente pedir O pior desse tempo Eu fiz minha vida Eu falei assim Gente, quem quiser Que eu mando beijo É só pedir nos comentários Já teve mais de 100 comentários Então eu tenho que dar conta Então eu vou deixar uns No final dos vídeos Vou falar um pouco agora E se o pessoal for pedindo beijo Eu vou falar agora só no snap, tá bom? Porque é muita gente Então Tipo, gente Olha Eu marquei aqui no post-it E sério Olha Vários, vários nomes Tem muito nome aqui Mas enfim Vou mandar aqui pra um pouco de gente Aí eu vou deixar no final Alguns nomes E conforme os vídeos Eu vou mandando, tá? O que tá aqui Então vamos lá Garota Ciúmes Um beijo Andressa Tainá Ana Laura Conceição 123Carolina Ana Luíza Canal da Gabi Gabriele Cristina Daniele Damião Camila Santos Stephanie Ribeiro Letícia Ketlin Larissa Alves Ana Flávia Gomes Oliveira Gabriele Vitória Vitória Lívia Milena Santos SOS Ana Evelyn Alves Duda For You Eu sou É o manjo dos inglês Dutube Fernanda Castro Ana Oliveira Maria Clara Alice Campos Fabiola Carolina Isabela Souza Ana Clara Maria Carolina Giovana Manoeli Bahia Bahia Mila Mila Ashley Eu acho Sara TV Bruna Oliveira Barros Isabela Chamilete Chamilete Ai gente, é nome muito chique pra mim Fala Sério Vi Carolina Santos Ferreira Vida de Youtube Esteve o Universo 12378 Mundo da Ana Helena Veloso Maria Araújo Sempre um pouco de tudo Mariane Vecchiato Gente, eu não sei falar esse nome Mariane Vecchiato Vecchiato É isso aí Giovana Savazio Gente, isso é um nome muito coisado aqui Não tô sabendo, entendeu? Isadora de Silveira Santos Ana Júlia Fabiana Aparecida Carol Farah Por que assistir isso? É o nome do canal Letícia Moura Isa Melmonte Momentos com Sofia Game Over Canal Sper e Riri Lá 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 Com Você Esther Carvalho Rosemary Amanda Viana Laura Reis Rafa Agunço Suzana Pires Ó, Suzana Pires Tá Tauana para o Mundo Tauane para o Mundo Gabriela Moraes Bianca Macedo Mundo das Sereias Júlio Gamer BR XD XD Canal dos Primos Sara Ellen Samila Vida Stephanie Santos Brenda Laís Diversão Garantida Silvana Camille 18 Raquel Rios Gente, por enquanto eu vou mandar esses e depois no próximo vídeo eu mando os outros lá, tá? Então, gente, tipo, velho, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz E eu também, gente, eu vim responder algumas perguntas, algumas coisas que eu percebi nos últimos vídeos que vocês ficaram com algumas dúvidas Então, vem falar, não é mesmo? Não é mesmo? Isso aí Então, primeira coisa, é a minha idade, gente, eu tenho 13 anos, vou fazer 14 dia 7 de março Outra coisa também que eu recebi bastante foi onde eu moro, eu moro em Minas Gerais Outra coisa, se eu estudo em escola particular ou pública, eu estudo em escola... Uuuuh! Estudo em escola... Gente, eu tô bem branca Vou olhar pra cá, né? Porque eu escravo aqui... Gente, isso aqui é um vulcão! Tudo bem Então, continuando Perguntaram também se eu estudo em escola particular e é isso aí O que mais perguntaram? Ah, é, falaram também a intenção da minha esbrancelha, meu cabelo, meu dinheiro Falaram também... Enfim, do meu cabelo, muita gente falou... Gente, eu recebi comentário do tipo Alisa esse cabelo pra você parecer menos metido e barraqueira Meu Deus do céu Meu Deus! Meu Deus! Gente, eu gosto do meu cabelo assim Meu cabelo é assim Ele já foi de tudo qualquer jeito Pro longo do meu aviso, já foi de tudo qualquer jeito Mas eu nunca lisei, tipo, progressiva E eu gosto do meu cabelo, eu gosto dele Ele é bonitinho, eu gosto, não gosto, tá tudo bem pra você A opinião é sua Mas eu gosto do meu cabelo E é isso aí Outra coisa também é sobre a sobrancelha, né? Gente, minha sobrancelha é grossa mesmo É grossa, vocês estão percebendo Entendeu? Se eu ficar lá, vocês vão perceber Tá durando Mas de boa, gente Isso é de família Minha família, tipo, parte inteira Tipo, tem a sobrancelha bem grossa, assim E eu não tiro Porque, primeiro Minha família fala que tem que esperar um pouco de tempo Porque eu não sei Mas tudo bem E porque eu também Sempre quando eu crio coragem pra tirar, gente Tira um pelinho Eu já tô gritando do outro lado da rua Gente, sério Eu sinto muito a dor com essas coisas Mas um dia eu vou tirar, gente Prometo, tá bom? Mas enfim, é isso, gente Fazer o quê? Se for fazer um desenho Sem uma sobrancelha grossa Ninguém vai saber que é Camille, entendeu? Então é isso aí Marca registrada Outra coisa também Sobre o meu dinheiro E eu vou explicar O título daquele vídeo Do material escolar 2017 De pobre É que é o seguinte Assim Vou explicar Vou explicar Bom Eu como estudo em escola particular Eles pedem a lista de material E o que pede a lista de material É tipo assim Aquelas coisas que eu comprei mesmo E pede caderno, brochurão Mas não pede vermelho, tá, gente? Muitas pessoas perguntaram isso Não pede a cor vermelha Pode ser qualquer outra cor Mas tá Pede caderno, brochurão Mas não é obrigatório Então quem chega lá Com caderno da capricho Com caderno de espiral Com caderno, sei lá De forma de cocô Beleza De boas Ninguém vai tirar o seu da escola Caliço Mas o que acontece Meu pai Ele é assim Se na lista de material Eu estiver pedindo assim Caderno com a cara Do papa Com 39 linhas Cor azul, preto e verde Ele vai procurar Até achar Por quê? Porque é o que está escrito Lá na lista de material Então meu pai é bem Exigência, entendeu? Se estiver pedindo Ele vai procurar É o que pede Que ele, entendeu? É isso E aí eu coloquei Aquele título Por quê? Porque sempre quando você vai abrir Um vídeo de material escolar E tal Você sempre vai se deparar Com o caderno de capricho Ou um caderno assim Mais bonitinho Não é mesmo? E aí Eu resolvi colocar aquele título Porque resumia, entendeu? Mas eu falei lá No começo do vídeo, gente Eu falei lá Que quem é pobre mesmo Não tem nem condições De ir pra uma escola E eu sou grata a tudo Se meu pai esforçou Pra comprar aquele caderno Ele, entendeu? Pra mim, ter uma folha Tá de bom tamanho Eu podia nem levar Material pra escola Fiz emprestado ali Do amiguinho A Uma folhinha Do amiguinho B Uma caneta Ótimo Porque assim No fim O que importa mesmo É o que tá dentro É as folhas É o que a gente vai usar Não é mesmo? Então É isso aí É isso aí Né? E eu também personalizei Que muitas pessoas Ficaram perguntando Eu personalizei o vídeo Eu já coloquei aqui no canal E eu gosto também De caderno simples Tipo assim É, caderno simples Igual aquele que eu comprei Porque aí você pode Personalizar Deixar a sua cara E gente, ficou muito bonitinho Esse caderno E também falaram assim Ah, com tudo isso de material Você poderia comprar um de matéria Mas a minha escola também Lá pede assim É, de preferência Caderno que não Seja de matéria Gente, eu não sou branca assim Tá? Eu sou neguinha Mas não tá aparecendo Mas beleza Lá pede De preferência Que não seja de caderno de matéria Mas também Se você chegar com Caderno de matéria Não acontece nada Mas é aquilo que eu falei Meu pai é bem Entendeu? Se fosse E meu pai nem me leva Para as lojas Porque ele sabe Que eu vou pedir demais Então é isso aí, gente Eu uso caderno de bruxo Não mesmo Porque eu prefiro Eu não vejo problemas Teve gente metida, gente Lá no Comentando nos vídeos Gente, teve gente metida Falando Ai que eu não uso Gente, teve gente também falando assim Ai você vai passar vergonha Essas coisas, gente Estudei o ano inteiro Do primeiro ano Até hoje Até ano que vem Até sei lá quando Eu for estudar Eu vou continuar com esse caderno Para mim está de boas Até quando pedi análise de material Esse caderno Eu vou continuar com esse caderno Para mim está de boa Eu sou grata Pelo menos ter um caderno Ter uma escola É isso aí, não é? E então Essas as coisinhas Que falaram lá E falaram E eu também não gosto muito De caderno de matéria Eu prefiro caderno separado E eu uso o bruxo Normal Para mim está super de boa Não vejo problema nenhum Eu nunca passei vergonha Na minha escola Se eu passar Eu não estou nem ligando Porque o que importa É a folha É isso aí Pelo menos eu estou escrevendo É isso aí Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vou deixar no final Os nomes aí De algumas pessoas Que pediram o beijo Hoje eu estou fazendo esse vídeo Que dia é hoje? Hoje é dia 18 Sai! Hoje é dia 18 Eu estou fazendo esse vídeo Ai, sou muito feliz E é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Suja o momento Não é que você bate, gente Ó Paguei, Caio? Achou que é mate? É mate isso aqui? É mate isso aqui? Vamos negociar, gente Sentir Deve seu comentário Seu like Qualquer coisa Eu leio todos os comentários Eu tento responder todos Porque, tipo, nos últimos vídeos Eu respondi praticamente todos Foi mais de mil comentários E eu respondo Porque, tipo assim Sempre quando eu comentava Ou comento em um vídeo De algum youtuber que eu gosto É igual conversar com o crush Gente, fica ignorado Entendeu? Tá isso Tá ligado que é nóis, né, parça? Cinco mil no canal Vamos fazer a dancinha Que dancinha que é essa? Eu não sei Mas vamos dançar Mexer o esqueleto Sair do sedentarismo É isso aí Assim que eu finalizo o vídeo Um beijo pra você Falou, bye, bye Tchau 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 Tchau